Só para adiviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai revetar com ela Só para adiviar o estresse, ela gosta que bota nela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela O VN não perdoa e vai revetar com ela E vai revetar com ela E vai revetar com ela E vai revetar com ela